Depoimentos múltiplos, depoimentos múltiplos na manhã de hoje, Jair Bolsonaro, Michec, Mauro Cid, Mauro Lorena Cid, o Assef, Fábio Weingarten e mais esses dois cidadãos aqui. Eles foram depor na PF para que esse depoimento rolasse simultaneamente. A intenção era testar a inconsistência do que eles diziam. Porém, Michec e Bolsonaro acabavam ficando calados. Isso, ao meu ver, é uma confissão de culpa, Bess. Ficar calado nesse tipo de depoimento é uma confissão de culpa. E tem também o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, Mauro Cid, que enviou um áudio para o advogado e ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, 13 de março deste ano, informando que nem sabia que o Weingarten estava aconselhando o Bolsonaro no caso das joias. Olha o nível dos caras. Abre aspas. Nem sabia que vocês estavam no circuito. Aí eu falei, pô, se não fosse o Fábio aí, nessa guerra toda aí, o negócio estaria muito mais enrolado. Segundo Weingarten, o áudio diz respeito ao Kit Rosé, da grife de luxo Chopar, que estava sendo noticiado pela imprensa. O advogado informou a coluna que não fazia ideia da existência do Rolex ser comprado por o Asif. Outra mensagem que a coluna não teve acesso é do dia 9 de março deste ano. Weingarten escreve a Cid. Tem que devolver imediatamente. É impressionante como ninguém pensa. Weingarten também foi intimada de por hoje, mas optou pelo silêncio, por atuar na defesa do Jair. Então, o Weingarten, por incrível que possa parecer, devia ser a pessoa consciente na história. Era o cara que não estava acreditando que eles pegaram esses kits e fizeram rolo. Venderam como se fosse muamba nos Estados Unidos, por incrível que pareça. E aí o Mauro Cid comemorando o surgimento do Weingarten na história para livrar a cara deles. Olha o nível dos manos. Olha o nível deles. Comemorando o Weingarten aparecer para salvá-los. O Asif, por outro lado, abriu mão no silêncio, Bézio. E, cara, uma coisa que me deixa atônito e eu fico surpreso é de como o Mauro Cid gosta da PF. De ficar lá. Segunda-feira já tinha ficado 10 horas. Agora não saiu ainda. Todo mundo já falou. Todo mundo já falou. O Asif falou. O Lorena Cid falou. E foram os únicos também que falaram. Os outros todos ficaram em silêncio, consentindo ali, não tendo o direito de a gente saber a defesa deles. Até porque não tem o que se defender ali. Mas o Mauro... Eu fico imaginando o que o Mauro Cid tanto fala na PF. Porque ele chegou 9 da manhã, foi o primeiro a chegar e é sempre o último a sair. Ele fica lá, deve bater um papo, deve ter uns amigos ali também. Porque será que é só depoimento? Ele já foi 10 vezes na PF esse ano, cara. Dá depoimento, cara. E ele fica, em média, 10 horas toda vez. É, o Lênio Streck, o Lênio Streck, deu uma entrevista pro UOL hoje, e ele falou coisas muito interessantes. Porque ele disse que você tem o direito ao silêncio somente naquilo que pode te incriminar ou que seja muito subjetivo. Que nem perguntaram pro Ronaldinho. E, Ronaldinho, você confirma a qualidade dos produtos da Nike? É subjetivo, cara. Como é que ele pode confirmar? Ele não é dono da Nike. Aí sim, ele não é dono da Nike. Ele não pode. E no que incrimina, ele também. Deve ficar em silêncio. Mas o que o Lênio Streck falou, que o silêncio do Bolsonaro e da Michele, significa que a própria defesa percebeu que o caso é grave e tem problemas. Está meio descarado o que aconteceu. E é um caso que pode sim ter consequências penais, criminais, e levar o Bolsonaro e a trupe dele para a prisão. No entanto, ele ressalta o seguinte. Se o Bolsonaro não está falando, se a Michele não está falando, se o Weingarten não está falando, o mesmo não pode ser dito para o Mauro Cid, o pai dele e outras pessoas que perceberam que podem ser abandonadas no meio do caminho e optaram por um outro tipo de defesa. Então, óbvio que o Bolsonaro está sabendo que a situação dele, nesse caso específico e em outros, não é fácil. E a Michele está acompanhando o marido no silêncio. E o Mauro Cid, para tentar salvar a pele dele, já que foi abandonado mesmo pelo mito, está falando. E dizem que está em processo de delação premiada. Pelo menos o início de uma delação premiada. Vamos ver o que vem. Imagina o medo dos bolsonaros, do Jair e da Michele, sabendo que o Mauro Cid tem falado todo momento muito ali na PF, e eles não sabem o que o Mauro Cid está falando. Porque a partir do momento que incriminou o pai dele, o Lorena Cid, ele decidiu que ia falar, que não ia ficar mais calado, e que ele ia dar o nome aos bois. E uma das alternativas para o que o Bolsonaro também não falasse hoje é falar que está no foro errado. Que o STF não deveria estar julgando esse processo todo, e sim deveria estar na primeira instância o que o STF diz que é uma bobagem. Então vai ter que ser julgado pelo STF mesmo. Ele vai uma hora ou outra, se ele não falar, ele vai perder o direito da defesa. Ele tem o direito da defesa, porque é estranho, né? Se você não é culpado, você quer falar, né? Se você não é culpado, você quer falar. Pô, não, é isso, isso, isso. Quem fez foi ele, 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 ele. E hoje o gado... Você viu o que foi para a PF, né? Tinha gente lá na... Sim. Na PF acompanhando o Bolsonaro, e eles chegaram de carro, de várias maneiras aqui, Helder. Está aqui o gado chegando aqui. Na PF, vai receber o Bolsonaro. Eu gostava mais quando eles ficavam na frente do caminhão, mas está bom também. Está bom, está dentro do carro ali, com cinto de segurança, e o gado chegou ali na PF e fez barulho também, né? Esse não, estava quietinho. Esse estava bem quieto.